Oi, galera de casa! Tudo bem com vocês? Tia Gi chegando aqui pra gente fazer uma aula de música, ó, muito legal! Você sabia que essa semana é a semana do circo? Sim, você já foi no circo! Circo é muito legal, não é? Tem palhaço, tem malabarista, tem mágico, tem bailarina, tem muita coisa legal! Então, pra gente comemorar esse dia especial, Tia Gi vai te ensinar uma música de três palhacinhos. É! Primeiro é o palhaço Zezé. O palhaço Zezé, ele mexe o pé! Também tem o palhaço Pimpão. O palhaço Pimpão, ele só mexe a mão! E o palhaço Zanzu? Nem te conto! Ele só mexe o bumbum, mexe o bumbum aí, que eu quero ver! Então, vem cantar com a Tia Gi! Vamos cantar a música desses três palhacinhos? Vem comigo! A música já vai começar! Pode fazer falar! Ó! Eu vou dar a história do palhaço Pimpão E o palhaço Zanzu? O palhaço Zanzu? O palhaço Zanzu? Comecei no rumo Tá deixando Bate palma Vamos de novo Eu vou buscar minha escolha Não parece limpar É que parece engraçado Só de cima Comecei no rumo Cadê a mocinha? É que parece engraçado Só de cima E agora Do palhaço de estrói No palhaço de estrói A pé O palhaço de estrói Que só mexia com o pé Quero abrir É que parece engraçado Que só mexia com o pé E agora Do palhaço de estrói No palhaço de estrói É que parece engraçado Só de cima Vamos de novo Cadê a mente? É um fagante engraçado que só vestiu o pulmão Lindo bom É um fagante engraçado que só vestiu o pulmão Mexeu o topinho, tava aí? Que lindo! Vamos comemorar o dia do circo, tá bom? Um beijo grande da Tia G pra você Até a próxima aula Tchau!